ô, louco! Fera! Demoraram, mas chegaram! Tamo aqui, caralho! Gente! Docto! Passado. Já veio com minada. Deu uma sumidinha esses dias, não foi? Fiquei bisolhando. Vinha no mesmo voo. Então, vinha no mesmo voo, sem querer, né? Acabou que... Mentiroso. Subiu seis horas da manhã. Você é foda, né, mano? Na verdade, por que você fica dando de doido? É porque eu não vou ficar te expondo também. Seis horas da manhã, você atendeu? Não. Você não tá conseguindo dormir, é isso, Fiuk? Eu não consigo mais dormir à noite, tô brincando. Mas assim... Meu Deus. É, não, mas ela... Gente, ó, o quarto de vocês tá arrumado lá embaixo, vocês sabem, né? Hã? O quarto de vocês tá arrumado. Mas a gente achou que era aqui, a gente tá enganado, hein? É lá embaixo, então. Gente, tá uma vibezinha muito gostosa. Ô, o que que você fez nessa porra? Vocês viram também. Deu, Andes, você viu o tamanho? É louco. Cê é louco. Ficou passada. Passada e... Repassada. Gente, a Vanessa tá com um desse, você acredita? Eu vou tirar. Vamos fazer nosso feed? Será que as pessoas vão curtir? Deu, quando vai pro feed... Hã? Quando vai pro feed... E eu não boto no meu feed... Hã? Se eu não tiver... Se a pessoa não for muito importante pra mim. Não, mas independente... Tipo assim... Independente do nome que a gente leve, a gente se gosta. Cê acha? O cara não fala... Eu tô achando você tão bonequinha, tão mimosinha. É, não. Tava me dando uns expôs, só porque ligou a câmera agora. Tava aqui... Lancando meu... Lancando o rabo aqui. Cê fez o que esses dias? Pegou alguém? Eu? Ele tá com a miséria? Não vai pegar quem? Tá louco? Como fumou maconha estragada? Não, é isso aí. Até porque se eu ficar com alguém, eu corto... Corta meu pescoço fora, né? Mas tô de boa, gente. Tá... Um shortinho pra ninguém ver seu tabaco. Ô, meu tabaco, viu? Tá engraçadinha, né? Tá... Demora muito tempo. É muito fofo, ó. Olha pra lá. Ah, eu já vi isso aí, ó. Tá fazendo isso. Viu o quê? Eu tô aqui, tá? Respeitem. Não, brincadeirinha, nada a ver. Respeitem. Eu tô esperando vocês lá na festa, tá? Tá, ok? É já, mano. Tá.